Olá moçada, olha só que maravilha, olha a novidade, eu tô aqui na Argentina, em Buenos Aires, conversando com a Diva Dias que é a responsável pelo X-Men no Access e nós estamos combinando sobre a possibilidade dela ir ao Brasil falar sobre X-Men então você que é um professor, você que é um maestro, você que tá no Access e quer saber se você é um X-Men ou não vem conosco, fala um pouquinho pra gente como é que é essa classe, Diva, claro, esta classe é espectacular é para as pessoas que foram etiquetadas com autismo, transtorno obsessivo compulsivo e também as pessoas que não foram etiquetadas Ah, que beleza! E você acha que se a gente vem dessa classe, pode fazer seu próprio diagnóstico? Tipo, olha, sou ou não sou? Pois, se tu eres uma pessoa que nunca encaixou nesta realidade e sempre te sientes como que não formas parte de... não sei, de tu escola, de tu trabalho, de tu família, de lo que seja, é muito provavelmente que és X-Men então essas classes são para fazer... sim, para encontrar e descobrir as capacidades que tens para utilizar tudo isso para criar algo muito, muito mais maravilhoso do que te podes imaginar e que não seja um problema em tua vida que seja sempre uma capacidade para a creação Ah, olha que maravilha! E se você é um praticante de barras, pode utilizar esses clientes, claro, não? Se você vem da classe, pode utilizar as ferramentas com os clientes Ah, olha que maravilha! Pode nos dar um exemplo de pessoas que a usado e que só mudou a vida? Muito! Havia um filho que veio com sua mãe a mãe o que ela obrigou a vir, o filho não queria estar O filho tinha 12 anos e estava falhando no colégio Havia repetido um ano, tinha que voltar a repetir, estava falhando em todas as classes E ao final da classe, ao final dos dois dias, levantou a mão e disse Eu tenho uma pergunta, então eu disse Bom, contame, o que aconteceu? E me disse, eu não entendo nada no colégio, não entendo absolutamente nada Nem idiomas, nem matemática, nem ciencias, não posso Eu não posso mentalmente Então eu disse, ok, perfecto Então eu perguntou, não podes ou você é demasiado rápido? E ele disse, não, não, não posso E ele disse, ok, o que acontece é que isso não está como muito ligado Então, se não usas o seu cérebro, é que não podes? Ou é que você é demasiado rápido? E ele disse, ok, então eu dei umas perguntas, umas ferramentas Não vou dar todas as ferramentas, eles têm que vir para a classe Ah, que bom! Mas, eu dei umas perguntas, e uma das perguntas era Que informação requere a professora cá? Que é o que eles requerem saber? Porque nós temos uma ideia do que sabemos e do que não sabemos Mas quando perguntamos, aí já recebemos a informação que é relevante para essa coisa Então, terminamos a conversa, durou cinco minutos nada mais Um ano depois, vi a sua mamã em Itália E me disse, que le fizeste a meu filho? E eu, não sei, que le fizeste a teu filho? Assim eu, assustada E me disse, está, não somente está no topo do seu ano, mas está ganando concursos em ciência a nível regional Que maravilha! E ela me perguntou, que estás fazendo? Ou seja, como mudou? E ele disse, mamã, se Diva te deu as ferramentas a ti também na classe de X-men E para ele foi tão fácil, cambiou tudo Então, isso foi incrível, eu trabalhei com uma pessoa que tinha... Não sei exatamente como se diz em espanhol, mas quando tinha múltiples personalidades Ah, sim, sim E levava como 20 anos em terapia e não havia podido mudar nada Em uma sessão de 40 minutos já não tinha, não tinha múltiples personalidades Então, esses mudanços são possíveis, tem que escolher Mas essas ferramentas te dão a informação e a possibilidade de escolher isso Então, sim E aí, há algum requisito para fazer essa classe? Sim, a classe de fundamentos ou a classe de um dia de X-men também Que é uma nova que estamos lançando Ah, vale, vale Então, em Brasil poderíamos fazer três dias, um dia no viernes, outro sábado e domingo Para que se a gente não tenha os requisitos, para que eles tenham, não? Por isso Hombre, que maravilha Há muitas possibilidades Ah, que bom! Então, guardem essa data, pro próximo ano nós vamos bombar com o X-men no Brasil Uhul! Um beijo, até logo!